Johnny G, niga bem no beat Yeah, tinha a ser um beat love A falar do que eu sinto por ti E sabes que quando vi um bom filho Sempre volta ao seu ninho Yeah mãe, muito love pra ti Por mais voltas que dê Sabes que o teu filho volta para ti Sempre foi assim, vai ser assim até o fim Palavras na hora do enfrenta Tão é mais que o desprezo Mas palavras não fazem jus ao meu Pensamento Por isso fiz uma música Para exprimir o meu sentimento Não mais nada puro que um poema Para te dizer Minha pequena guerreira Basastei contra tudo e todos Foi ilusão de uma vida de sonho Baseada em mentiras Mesmo assim, demos a volta por cima Quem diria que ia funcionar E apesar de tudo ter perdido Mãe, basta acreditar Está na hora de tu rir Se hoje o teu dia não quer que eu tenha fim E sei que não falo só por mim Desde o Bukari à Isa Sem esquecendo a Matilde e a Eleanor Vê só a família que construís Não podia estar mais feliz Por estar contigo Por isso vamos levantar Viver como se não houvesse amanhã Porque se pode nunca chegar Por isso fiz esta música Para te lembrar Te amamos mãe Acredita Viver como se não houvesse amanhã Viver como se não houvesse amanhã Tuma Mãe, 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 Mãe E apesar da dor e das cicatrizes do passado Não mereces menos do que um sorriso na cara Desculpa por todas as lágrimas derramadas Mas o teu filho vira um homem Não podia ter pedido o melhor Levanta teu copo Hoje as estrelas sorriem para ti Vamos ser nós até ao fim Sempre Nós até ao fim Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe